O agronegócio no Brasil é representado por um pequeno grupo econômico de grande poder político e eles detêm praticamente todos os canais de comunicação de ampla difusão no país. Por isso eles veiculam informações sempre enviesadas de acordo com os interesses que eles defendem. O modelo produtivo que a gente tem no Brasil é basicamente o que herdamos da Segunda Guerra Mundial. E desde então a gente massificou o uso de fertilizantes, agrotóxicos e intensificamos muito a mecanização do campo. Isso fez com que a produção de uma pequena variedade de alimentos aumentasse muito e também, por outro lado, fez com que a gente perdesse mais de 75% de toda a biodiversidade alimentar que o homem desenvolveu durante a história. Organismos geneticamente modificados, principalmente os transgênicos, o bem-estar animal e condições justas de trabalho, a perda cultural sobre a biodiversidade, a situação de povos originários e tradicionais, dentre outros temas, são sempre deixados de lado. E quando são retratados, eles são tratados de uma forma tão fragmentada que só servem para maquiar um pouco o discurso desses meios de comunicação. Apoiamos o De Olho nos Furalistas porque achamos que é importante que todo mundo saiba quem são e quais são os reais interesses dos Furalistas e, por outro, para que as pessoas, uma vez conscientes da situação que vivemos, possam, a partir de suas opções de consumo, fomentar um outro modelo de produção. Comer é um ato político por excelência.